Eu jogo para... Ei, eu vou ser o melhor Ioro do mundo esse ano, eu falo para você, cara, estou treinando. O Iorozintral do ano passado agora vai ser só assim, ó. RATINHA! RATINHA! FALO! PELA PORTE PASSO! AUM PÉ DE PASSO! CARALHO! VAMÓ! Isso aqui precisa de mim! Dois de vez... Olha! Um peito e um... 10 um... Deixam esses só? Tá vendo? Não, vai ficar não. Deixa eu sair, deixa eu sair. Deixa eu sair só pai, deixa eu sair. Tá vendo? Tá vendo? Vai piorando, vai matar aqui na hora. Vai piorando aqui. Só um bale perfeito. Fedeu! Sescente. A gente volta. A travessada. WTF? Prega na cara dos otários aí. E eu sou troll? Eu não sou troll, porra! Criador de conteúdo! Grita ratinho! Porra, vamo! Criador de conteúdo! Criador de conteúdo! Não clicou, não clicou, não clicou! RALHO! Olha o pé de pau, véi! Se esses caras amassaram, devem jogar muitos. Eu tô de volta! Eu tô de volta! Eu tô de volta! Filha da pu... Peraí, eu... Guys, eu vou pegar a info dele. Eu tô de volta! Eu tô de volta! Eu tô de volta! Filha da pu... Cozinha, cozinha, cozinha! Cozinha, cozinha, cozinha! Pare! Alta ca reduced! Cozinha! Cozinharorralralralralralla mentalidade Opa minusc, cozas! Fique, conseguiu. Pist compliment, quase... Aí, eu sou! Qu excepto forte, Fique... Opa, opa! W dia préf, E aí Calma, calma, rei você Caralho, rei, cara, e tipo assim, você, só acredita que todo dia, velho, tem um pau nas beiras de um propray que fala mal do Yoro do Xerolão, porra! Vamos, filha da puta! Tchau! Pera aí, pera aí que eu vou fazer um truque aqui com ele, pera aí É, é uma moeda, parceiro, é assim, você joga a moeda pra cima, cara ou coroa, quem é o truque? Adriana disso. ? E aí o chão o chão a a a a a Ah, corre Eu metade VAMOOOOOO Caralho! Boca, né? Vamos! Morra! Caralho, linda, mano. É uma missão em videoclip. Mano, esse TP base ganhou o round pra caralho, velho. Vamos! Boa! 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 Boa!